Bom, agora chegou a hora de voltar para casa, né? Fiz o que tinha que fazer aqui em Wazelândia, é o norte de Minas. Vou passar pela Avenida Castelo Branco. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui dessa avenida e acho que eu vou seguir em frente aí gravando até Condado, beleza gente? Se você tiver paciência aí para poder assistir o vídeo, eu acho que é muito bacana, né? Teve algumas mudanças aí na BR aí, né? Das paisagens, tá começando na verdade. Então para quem é da região e quer matar a saudade, é bom demais. E para quem não é, fica aí para você ficar conhecendo, né? Assiste o vídeo. Se você não viu ainda nenhum vídeo aqui da região, você vai ver a BR-403, que fica no norte de Minas. Ela liga aqui Wazelândia, São João da Ponte. Essa que eu tô passando é a Avenida Castelo Branco. O sol tá bem brilhante mesmo, né? Hoje parece que tá mais, tá tendo eclipse. E também hoje tá tendo a festa ali, né? No novo é o Garapão da Várzea. É o Engenho Raízes Garapão. Vai ser inauguração hoje. Hoje é sabadão. amanhã, domingo, tem mais festa o dia inteiro. Vai ser muito bacana, né? Trazer movimento para a cidade, isso é muito bom. Então é isso, galera. Eu vou seguir um pouco mais adiante aí, falando com vocês, depois eu deixar o vídeo. Vocês vão curtir as imagens aí da BR-403 até Condado do Norte. Se você não viu, você vai ver. Se você já viu, vê de novo, porque ajuda a matar a saudade aí, até chegar o tempo de você voltar aqui para a região de Wazelândia, São João da Ponte, e matar aquela vontade de passar por essas estradas, né? Porque dá uma saudade, quando a gente tá aí nos lugares bem longe da terrinha, bate uma saudade imensa. Eu falo porque eu já passei por isso, né? Cada cantinho que a gente passa, traz umas lembranças diferentes. Quanto mais, é aqueles cantinhos lá para o meio do mato, aqueles lugarzinhos que às vezes tem gente que não dá valor, mas para aqueles que gostam, bate uma saudade imensa de pisar na terra, no mato, tudo isso, a maioria do pessoal que viveu na roça sabe. Então é isso aí, gente. O garapão, ele foi, ele tá sendo ali no... agora ele tá aqui, ó, do lado esquerdo, um pouquinho adiante aí, tem um carro parado, tá aí, vai pegar uma grande festa aí, né? O pessoal vai fazer um grande movimento, é aqui agora, ó, do lado esquerdo aí. Eu tenho um vídeo que eu gravei aí, mostrando espaço. Provavelmente vai ter mais vídeos aí, né? Dos movimentos e vocês vão curtir bastante. Só peço para você que não é inscrito, se inscrever aí, deixar o like no vídeo, sininho ativado na opção todos. Tem mais vídeos na página também, José Borges, se você procurar no Facebook, na página, você vai encontrar vários vídeos lá. Tem meu Instagram, se você quiser me seguir, eu agradeço a cada um de vocês. Forte abraço aí, gente. Fica aí no canal, fica com a gente, e vai ter mais vídeos aí pra frente aí, muitas vezes bacana. Beleza, gente? Forte abraço a todos. Fica com o vídeo aí, que vai até a Condado do Norte. Valeu, gente. Um abraço. Yeah! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí